Tengue. Mano, e é muito difícil, né, encontrar um FPS com essa mobilidade, né? Sei lá. Ih, mano. Oh. Fogging. Oh, não. Não. Ah, meu Deus, esse cara é doido. Nossa, mas aí eu errei tudo. Alguém tira essa hemlock da minha mão! Me dá outra arma. Me dá outra arma. Ai, eu vou nessa treta mais um. Não, não. Ela chegou a matar, né? Não, né? Please, let me rest. Thank you. Menos é o tempo de reviver. Eu não sei se tem munição. Dois. Uau. Meu deus, que bagunça. Mas ele tá tratando com... Tá tratando ali em cima com gente? Não, né? Tava tratando com os caras aqui do lado. Vamos ver se ela fala algo. Ok. Oh, não. Não. Será que eu consigo apagar o banner? Eu vou tentar. Vou me f*** com isso sim, velho. Não, 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 não. Errou. Errou, 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 errou. Errou tudo. Errou. Ainda bem, velho. Nossa, esse último tipo de tiro passou na orelha dele. Sei lá. Uh, primeiro Skull Pursever que a gente encontra, velho. Fog. Fog, mano. Eles apagam as velas. Ah, mas é meio... Oh, tem. Tá de zoas, mano. Não dá pra cria. Oh, s**t. GG. Wow. Ah, um DJ boys Ah, a bloodhound vazou Oh, I'm so dead Oh, I miss every single shot Oh, I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead Oh, I'm alive, I'm alive, I'm alive I should be dead though Because I miss every single shot Ainda bem que ela errou mais do que eu Ainda bem Oh my god Ele tava fazendo cosplay ali, mano Tá louco Não Don't shoot there Kill team, dude Don't shoot there Bro Die, Gibi Wow, he just It's too hard for Gibi to die, huh? I see Muito difícil Gibi morrer, hein? Oh my god Segim He's next He's next He's next He's next He left I'm here He missed Hahaha Hahaha Hahaha